Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do F1 Challenge 99-2002 da EA Sports! É, galera! Chegamos aqui ao grande prêmio da Áustria hoje, acho que, se não me engano, é a sexta etapa do nosso campeonato mundial. Vamos para o antigo circuito de A1 Ring, que hoje em dia é chamado de Red Bull Ring, comprado pela marca Red Bull. É aquele circuito clássico lá que a Fórmula 1 corre nos dias de hoje, só que nessa época, no começo dos anos 2000, ele ainda não pertencia à Red Bull. Bom, para quem está meio por fora, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui do GP da Áustria, do F1 Challenge, o vídeo do grande prêmio da Espanha, do Fórmula 1 2017, está bloqueado por conta da fonte alegada de violação de direitos autorais. O vídeo está em disputa, então, no momento, o vídeo não está desbloqueado. Espero que, assim que resolver essa situação, o vídeo desbloqueie para vocês assistirem. Mas, enquanto isso, nós vamos seguir a série, vamos ficar devendo o GP da Espanha, mas, enfim, vamos ver se a gente vai tocando dessa forma, beleza? Bom, vamos dar uma passada rápida aqui no Campeonato de Pilotos. A gente está na segunda posição com 17 pontos, empatado com o Ralf Schmack. A briga é boa ali pelo segundo lugar. Está eu com 17, Ralf, Barrichello, Montoya, Schmack ganhou todas até agora, perdeu a graça. Mas, aqui no Campeonato de Construtores, a gente vem na terceira posição. A McLaren está encostando, está chegando próximo da gente. Vamos tentar ver se a gente consegue se distanciar da McLaren nessa corrida. E aqui é a esqueminha, acompanha a nossa volta de classificação e a gente se vê lá no grid de largada, beleza? Onde está a gente se vê lá no grid de largada. Onde está a gente se vê lá no guarda. Onde está a gente se vê lá no grid de largada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha só, rolou o toque ali, hein? Kultar e Schumacher se tocando e o Kultar vai pra ponta, hein? O Kultar vai pra ponta, vamos tentar passar os dois daqui. Olha só, manobra dupla, sensacional, bote duplo. Não, bote duplo não, o Kultar voltando aqui. Será que confirma? Vamos firmar aqui na primeira posição. Primeira posição, sensacional, né, moleque? Vamos ver o replay da largada aqui? A gente, como sempre, não dá aquele jump muito bom, mas acabamos que não perdemos a posição. O Ralf Schumacher largou lá atrás, o Robert Barrichello também. O Raikkonen nem se fala, já é comum aqui nessa temporada. O Montoya foi lá fora e o Kultar, sem respeito, foi pra cima do Schumacher com tudo. Olha só, o spray levantando aqui. O Kultar foi jogando por dentro, assim como eu com o Montoya. Joguei por dentro do Montoya e o Kultar foi por dentro do Schumacher. Eles se tocam aqui, acabaram dando uma distracionada. E a gente foi lá e acelerou com tudo. Schumacher é por fora, o Kultar no meio. A gente botou por dentro dos dois, não quis nem saber. Aqui chegando na freada, olha só. A câmera podia abrir um pouquinho mais, hein? O Kultar passou o Schumacher, o Kultar assumiu a segunda posição. E a gente pulou de terceiro pra primeiro, hein? Vambora. Primeira volta ainda aqui. Estamos com o David Kultar na segunda posição. Será que hoje vai cair a sequência de vitória do Michael Schumacher? Ele que venceu as cinco primeiras corridas. A gente também vem pontuando bem no campeonato. Mas, ó, o Kultar vai botar pressão pra cima da gente, hein? A gente tem que ficar esperto aqui, porque ele vai dar o bote. Agora que ele já se livrou do Schumacher, ele vai vir pra cima da gente, com certeza. Principalmente nessas retas aqui, ó. A gente vai ter que cortar um dobrado aqui pra se distanciar. Os pneus intermediários ainda se mostram ser os pneus ideais. Só que com o sujo seco aqui, a gente consegue, né? E o Schumacher passou, hein? Caraca, o Schumacher já passou o Kultar. O Kultar não aguentou nenhuma volta na frente do Schumacher. Nem vi aqui. O Schumacher deve ter passado ele lá na freada da curva 1. A gente coloca aqui um segundo ponto 2 do Schumacher. Olha só. Parece que os pneus intermediários já não são mais aqueles pneus ideais pras condições do momento. Apesar de ter um spray sendo levantado aqui, a pista dá pra ver que ela tá seca. Não tem trilho. Não tem... A pista tá... Eu não diria que ela não tá molhada. Ela tá úmida apenas. Ela tá levemente úmida. Parece que alguém deu umas borrifadas de água nela só. E se continuar assim, se continuar secando, o pessoal vai ter que parar pra colocar os pneus de pista seca e a gente vai seguir a prova, porque a princípio a gente não para. Vamos ver se é isso que acontece. A gente tá aqui na segunda volta. Vamos abrir a rota de número 3. Vamos ver aqui o tempo que a gente vira. Na classificação eu virei 1 em 9 alguma coisa. 1 em 9, 8. A gente vem passando aqui. Olha só o Schumacher colando. A gente vira num ritmo bem mais lento. 1 em 11,8. Vamos ver a classificação. Schumacher em segundo. Coulter, Montoya, Frentzen, Villeneuve, Panis, Fisichella, Panis, Heiton, Etrulli, Massa, Barrichello, Salo, nosso companheiro, Button, Irvine, Weber, Bernoulli, Ralf Schumacher, Rick Heidfeld, Pedro De La Rosa. Tá com a sábio na 21ª posição, hein? São todos os pilotos aí. Acho que alguém já abandonou. Não vi ao certo quem tá de fora. Volta de número 3. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente parece que tá conseguindo segurar aqui a pressão do Schumacher. Vamos subir um pouquinho o som aí, DJ. Tudo tranquilo até o momento. A gente vem aqui na ponta. Opa! Olha só. Dá uma pisada fora do traçado. Ah, ué. Demole. Demole. Assumo a culpa. Vacilei aqui. O Schumacher não quis nem saber. Olha só, ali no replay. Fiz aí fora do traçado. Dá pra ficar um pouco mais molhada fora do traçado, ó. Já era. Eu vacilei bonito aqui. Entreguei a ponta de bandeja pro Michael Schumacher. Agora é torcer pra ele parar logo, né? Porque ele na ponta aqui vai começar a despejar potência. Olha só. Vai começar a tentar abrir vantagens. A gente vem entrando aqui pra completar a volta de número 3. Vamos abrir a volta de número 4. São 17 voltas no total. Vamos embora, né? Vamos embora aqui porque o pessoal não quer saber de parar. Estamos aí daqui a pouco chegando na... Falta um pouco mais aí de... A gente tá completando um quarto de prova no momento. Praticamente, né? E o Schumacher na ponta aqui num vacilo gigante meu. Espero que isso não me complique na corrida. Ah, pelo visto a gente já tá conseguindo seguir o Schumacher, né? A gente não precisa estar na ponta sabendo que eles vão parar. É, claro, desde que a pista não chova... Ela pode até chover, mas depois de secar o pessoal tem que parar e botar os pneus na mesma condição que eu. E aí se lá na frente nas últimas voltas voltar a chover, aí tá todo mundo na mesma condição. Todo mundo tem os pneus que está seco. Mas é... Torcendo pra que as equipes parem agora. E parece que é o que vai acontecer, porque eu já tô ouvindo o engenheiro falar aqui que as equipes já estão prontas. Ferrari, Williams, McLaren... Erros, enfim. Então o pessoal vai parar no final dessa volta. Olha só. Schumacher já colocando aqui pra dentro. Vambora. Vambora aqui. Que a gente vai assumir a ponta. Olha lá, Schumacher tomou o caminho dos boxes. O Kulta também. Vamos ver quem assume é seguindo a posição e a distância, hein? Vamos ver aqui o Schumacher, olha só. Gráficos limitados aqui do começo da década de 2000. Não dá pra ver os mecânicos. Todo mundo indo pro box. Olha só, box congestionado. Tem o Montoya, o Kulta, o Schumacher. Tem Renault. Salve. Salve. Tem... Tá fora da disputa. No momento que temos Kimi Raikkonen na segunda posição. São 12 segundos ponto 2 da gente. Nossa, olha. Ele vai pro box também. Dá pra ver a vantagem dele crescendo rápido. Barrichello aqui é dado como terceiro. Panizia é o quarto. Mas não, tá todo mundo no box. O Panizia aqui também. Olha só como é que tá subindo a vantagem. Ele já tá em 22, 23. Tá todo mundo no box. Vamos ver o que tá vendo. Um passo quinto colocado. O Raikkonen já reassume a segunda posição. Olha o Montoya passando o Panizia e o Barrichello. E o Montoya vai ser segundo, hein? O Montoya vai ser segundo, olha só. Mudanças profundas. O Montoya fica a 30 segundos da gente. E a gente dá vontade de confortável aqui pra seguir na metade da corrida, hein? E o Schumacher teve que fazer duas paradas. Ele e o Kulta. Uma pra trocar pneus e outra pra consertar o grip. Então lá pra trás, olha só. O Schumacher é o décimo sexto no momento. Então a corrida tá boa pra gente, hein? Vamos seguir aqui. Vamos ver se o Montoya não se engraça pra cima da gente. Chegando aqui na volta de número 13. A gente já tem alguns carros aqui pra dar a volta. Olha só o Kulta ali na frente, ali tentando passar o Sato. Temos aqui o Bela Rosa e o Weber. A gente vai passar ali aqui como é que eles tiram o pé. E a gente tá em primeira. A gente mantém a diferença pro Montoya de 30 segundos. Ele vai passar agora aqui, ó. Passa o Montoya, 31.2. Vamos ver como é que tá a tabela aqui das posições. No momento que a gente vai passando o Weber. O Raikkonen é terceiro. Olha só, finalmente o Raikkonen fazendo uma grande corrida. Indo no pódio no momento. O Raikkonen é o quarto. Frentzen é o quinto, uma excelente. Quinta posição. Quem vai aparecer em sexto? Ralf Schumacher. Panis. Fiz aquela Mikasalo em nona. Olha só, nosso companheiro. Será que pontua? Button e Fire. Heisefeld. Schumacher é o décimo terceiro. Há quase um minuto da gente, hein? A situação é boa até o momento. Opa, volta aqui, meu filho. Que isso? Quer jogar a corrida fora? E olha, o negócio é o seguinte. A gente vai abrir a última volta nesse momento. A gente manteve ali a diferença pro montão. A diferença ficou variando entre 30, 31, 32. No momento tá em 31.5. Mais carros parados aqui. Bernou de 1. Abandonaram. Já a corrida a gente tá próximo do Pultar pra dar uma volta. Mas eu acho que a gente não vai conseguir. Porque eu já tô seguindo ele já tem 3 voltas. E a diferença meio que cai, sei lá, 1, 2 décimos por volta. Dá pra ver no visual aí que ele tá pelo menos aí a 1 segundo. E meio da gente. Então, a gente também não precisa passar o Pultar. Seria só mesmo pra exercer nossa superioridade. Mas a gente agora tem que focar em completar essa volta aqui no sapatinho. Sem exagerar na freada. Sem pegar muito zebra. Tentando não sair do traçado ideal pra gente não correr risco de ir pra fora da pista. Lembrando que semana que vem temos o Grande Prêmio de Mônaco. Corrida que provavelmente a gente tem grande chance de vencer. Porque aqui quem já jogou esse jogo sabe que a inteligência do jogo bate muito lá em Mônaco. Eu, pelo menos, nunca fiz uma corrida em Mônaco. Onde mais de 6 carros terminaram a corrida. Geralmente eu não termino nem os 6 que pontuam. Então, vamos tentar aí fazer de tudo pra ganhar lá em Mônaco. A gente veio pra uma vitória inesperada aqui na Áustria. E tem tema da vitória também, hein? Vambora! Prepara o tema da vitória. Olha só, a primeira vitória na temporada. Sensacional! A vitória na Áustria com a nossa Toyota. Vamos lá no primeiro colocado. Mônaco vai ser em segundo. Kimi Raikkonen em terceiro. Rubens vai recelar o quarto. O Freitzen era o quinto. O Ralf Schmacher era o sexto. Parece que essas vão ser as posições de chegada. Não sei até onde o Schmacher conseguiu avançar na corrida. Com certeza ele deve ter ganho mais posições. Porque o Schmacher nesse jogo é um absurdo. O Montoya realmente confirma aí na segunda posição. Mas, enfim. Ele vai esperar mudar a tela pra gente ver a classificação completa. Tá aí o tema da vitória. Que beleza ouvir o tema da vitória nesse jogo. Em primeira vitória na temporada. Numa corrida que não esperávamos vencer. Ainda mais com essas retas aqui da Áustria. Esperava aí brigar por uma posição no pódio. Talvez manter minha terceira posição de largada. Mas é bom. Vamos ver aqui, ó. O Ralf passou o Freitzen. Ficou aí na quinta posição. Schmacher terminou em décima. Que é um minuto ponto quatro da gente. O Kulta foi o décimo quarto. Último piloto a não tomar volta. Os que abandonaram. Jung, Bernoulli, Villeneuve. O Massa e o mais não sei quem. O Trulli. Tá aí, ó. 27 pontos. Estamos a menos de 25 do Schmacher. Abrimos uma vantagem pro Montoya também. Campeonato de construtores. Olha só. A gente consegue se distanciar da McLaren. 27 a 14. Só tá difícil chegar na Williams e na Ferrari, hein? Bom. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra eu saber. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E segue o Velocidade Alta nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Semana que vem tem um grande prêmio de Mônaco. E eu tô me ajeitando aqui. Em breve aí, talvez semana que venha ou na outra, a gente já tenha mais conteúdo no canal. Mais vídeos. Enfim. Tô terminando de me organizar aqui pra gente reorganizar a agenda do canal. Então, fiquem ligados. Não deixem de acompanhar o Velocidade Alta. Não fiquem esperando notificação do YouTube. Venham sempre aqui no canal às 6 horas da tarde pra ver os vídeos novos. E é isso aí. Conto com vocês. Obrigado por essa companhia de sempre nos vídeos do Velocidade Alta. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti